Vou depositar 100 DOL no csgo.net usando o cupom PROFIT que dá 40% de bônus. Vamos ver, vai. Vamos fazer a nossa fezinha diária. Tem que ter, né, Gu? Tem que ter a fezinha, pô. É, limpinho. Mas bebe a água, né? Não sei. Não, bebe a água. Não é uma coisa. Nossa, olha na live essa tristeza. Eu achei, eu já tava preparando o grito pra, tipo, uma tentativa. Isso daqui seria épico, irmão. Isso daqui, uma tentativa. Pô, né? Seria, seria absurdo, velho. Deixa eu ver o Proveble Fair disso. Acho que foi só bait, só, mano. É, deve ser longe, pô. 84, 92. Nem foi longe, velho. 92. Ficou bem? A gente ganha, vamos ver. Não. Eu tô falando, Papito. Eu tô falando, Papito. 0.2. 0.2 eu já ganhava. 0.2. Papito, não tem como. CSGO.net. Usa o cupom mais recente do saulão. É o rei, apenas. Apenas. É isso, mano. Tá louco, né? Ai, mano. Ai, CSGO.net. Não tem como. Usa a extensão, tá, gás? É muito importante usar a extensão. Por quê? Porque, mano, sem a extensão, olha como que o seu site fica. Vou fazer uma pergunta pro MRK. MRK, quanto que você acha que vale essa caidropônica? Que tá aqui no... Aparecendo aí no site agora, aí pra você ver. Você não sabe, né? Não tem como saber nessa parte do jogo aí, do site, é toda complicada. Não tem como saber, irmão. Usou a extensão do saulão, olha como é que fica. 1.400. Olha, já era. É rapidão, é só um clique, filho. Só um clique, é só usar a extensão. Factory New veio com float 0.03. 0.03. Nem tem na Steam pra vender, tá? O preço dela não dá pra saber. Tem uma encomenda aqui por R$2.000, mas ninguém vende. Não vale isso, não, cara. Vale o dobro disso pra cima. Muito, muito, muito mais. Não, isso aqui vale R$5.000, porra. No mínimo. Porque quem que vende uma faca dessa dentro da Steam? Porra, ninguém. Tá! Fala da Gold... Irmão, irmão. Caralho, bonita, mano. Porra, bonito. Isso aqui tá Gold Jam pra caralho no backside, irmão. Aqui é o back. Esse aqui é o backside. E o backside tá muito azul. Nossa! Qual que é o playside esse? O playside é esse daqui, que tá com dourado. Que tá com azul e dourado. O backside é o só dourado. Muito bonito, cara. Caralho! Mano, vou até entrar na outra conta. Vamos lá, guys. Vamos ver a faca aqui. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Peiba! Nossa! Meu amigo! Isso aqui não tá dourado. Eu não sei o que que tá, irmão. Se isso aqui não tá dourado, eu não sei o que que tá. Vamos ver o backside. Nossa! Nossa! Caralho! O papo é assim. Tá impressionante. Backside Gold Jam padrãozinho. E playside muito gold com alguns detalhes de azul, mano. Caralho! A azulzinha é bonita também. Então, deu um charme. Deu um charme nela. Tem até sangue na ponta. Tá vendo? É. Meu rosa roxo. É. E aqui, ó. Essa daqui é o pattern do passarinho, ó. Tá vendo o passarinho aqui, ó? Vocês tão conseguindo ver o pomba aqui, velho? Ó, o bico. O olho. E aqui vem o corpo do pomba, ó. Ela podia ter vindo full cinza, velho. Full badaras. Mas não, veio esse pattern lindo. Top, mano. Guys, csgol.net, né? Tem que respeitar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho